Na próxima aula, a gente vai demorar um pouco mais. Definição. Vamos lá, de novo. Conteúdo que vocês vão estudar. Movimento uniforme, tá? Movimento uniforme. O que é um movimento uniforme, pessoal? Movimento dá a ideia de quê? Se locomover, né? Sair de uma posição e ir pra outra posição. Isso é o que definimos como movimento. Uniforme. O que é uma coisa uniforme? Quando nós falamos, ah, o uniforme da escola. O uniforme, sei lá, do bombeiro. O uniforme de um policial. O que significa uniforme? Quando nós falamos uniforme da escola, seria o quê? Seria a nossa roupa, né? Que nós utilizamos com frequência na escola. Que nós sempre vamos com aquela mesma roupa. Então, uniforme dá a ideia de não alterar. Esse uniforme significa não altera. Ou seja, não há mudança. Então, o que é um movimento uniforme? Antes da gente entender fisicamente a definição. Basicamente, é o movimento onde é alguma coisa constante. É onde alguma coisa não muda. E essa alguma coisa que não muda é a velocidade. Então, movimento uniforme nada mais é do que o movimento onde a velocidade não é alterada. A velocidade sempre é a mesma, tá? Então, se por exemplo, se eu digo que um carro está a 60 km por hora e ele está em um movimento uniforme, ele vai ficar com 60 para sempre. Se eu não definir o intervalo de tempo, tá? Então, ele não vai para 61, muito menos para 59. Ele vai manter a mesma velocidade. Então, o movimento uniforme nada mais é do que o movimento onde a velocidade é constante. Constante significa que não muda. Então, a velocidade não vai mudar, não vai ser alterada, tá? Então, vamos definir fisicamente o que é o movimento uniforme. É aquele que é a velocidade escalar instantânea. Professor, o que é a velocidade escalar instantânea? Seria a velocidade escalar naquele exato momento, tá? Por exemplo, eu estou no carro. Quando eu olho no velocímetro, a velocidade que eu olhei ali foi a minha velocidade instantânea. Porque é possível que você olhe para o lado. Quando você olhar de novo, vai estar em outra velocidade. Então, a velocidade instantânea é a velocidade naquele exato momento ali, beleza? Essa velocidade instantânea, ela é sempre constante. Ou seja, não importa quantas vezes diferentes você olha no velocímetro. Sempre vai estar a mesma velocidade, tá? E outra coisa, tem que ser diferente de zero. Lógico, né? Se uma velocidade for igual a zero, não significa que há movimento, né? Ele vai estar em repouso, né? Ok. De modo que o móvel, isso aqui é importante, tá? Sofre variações iguais de espaços em intervalos de tempos iguais. Como assim? Como assim, professor? Eu não entendi essa parte. O que quer dizer que o objeto vai sofrer variação de espaços iguais em intervalos de tempos iguais? Vamos supor, pessoal, que eu tenho aqui uma trajetória, tá? Aqui é a trajetória. Aqui eu tenho o meu marco zero. Aqui eu tenho o marco dois. Aqui eu tenho o marco quatro. Vamos supor que o time de dois em dois. Seis, oito, dez. Desprezem o formato, pessoal, porque escrever no mouse é meio complicado. Doze. Opa. Que é isso, professor? Se eu faço isso, meu amor de Deus. Doze, quatorze. Beleza. Vamos supor que o objeto inicie o movimento aqui, ó. Ele vai iniciar o movimento na posição dois. Essa bola aqui é o objeto que vai se movimentar, tá? Ele vai iniciar esse movimento aqui. Aí ele sai dessa posição e vem pra essa. Vamos supor que ele demorou aqui um tempo de um segundo pra fazer esse trajeto aqui. Aí eu pergunto pra você. Quanto tempo esse objeto vai levar pra sair da posição quatro e ir pra posição seis? Professor, depende. Se ele for mais rápido, ele vai chegar em menos tempo. Se ele demorar mais, né? Se ele for mais lento, ele vai demorar mais tempo. Beleza. Mas lembra que o movimento uniforme, ele vai ter sempre a mesma velocidade. Então, significa que no tempo do quatro por seis, eu também vou levar um segundo. Então, vamos supor que aqui eu levei um segundo, aqui eu vou levar também um segundo. Totalizando esse espaço total aqui, ó. Com um intervalo de tempo, né? Uma variação de tempo de dois segundos, tá? Então, se eu saio da posição seis e vou pra posição dez. Ó, eu andei quatro metros agora. Saí da posição seis e fui lá pra posição dez. Quanto tempo eu levei daqui pra cá? Então, será que também foi um segundo? Olha, observa aqui, ó. Se você for mais atenção, a cada dois metros, eu levo um segundo. Então, do seis pro oito, eu levei um. Do oito pro dez, eu levei um. É isso que quer dizer essa parte aqui, ó. O móvel, o móvel é o objeto, tá? O corpo está se movimentando. Ele vai sofrer variações de espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a posição vai variar constantemente de acordo com o tempo, tá? O valor da variação do espaço, ele vai ser sempre igual em relação à variação do tempo ocorrido. Beleza? Tá aqui um exemplo, pessoal. Eu poderia até ter usado esse exemplo, precisava de ter feito esse desenho aqui horroroso. Ó, aqui eu tenho um satélite, tá? Aqui está ao redor da Terra, beleza? Aqui eu estou na posição inicial S0, com o tempo zero. Aí, aqui, ó, estou na posição S1, depois aqui S2, S3 e S4. Observe que aqui, ó, todas têm uma distância entre elas, X. Ou seja, daqui pra cá, é o mesmo tamanho que daqui pra cá. Que é o mesmo tamanho que daqui pra cá, que é o mesmo tamanho que daqui pra cá. Então, daqui pra cá, ó, eu levei com o tempo 3 horas. E daqui pra cá, que é o mesmo tempo, ou, desculpa, é o mesmo espaço, é a mesma distância, eu também levei 3 horas. Por isso que esse tempo T2 é 6, porque eu estou levando em consideração do zero até aqui, beleza? Do S2 até pro S3, que também é a mesma distância, olha aqui meu tempo, 9. O que é que isso quer dizer? Que dessa posição 2 pra essa posição 3, eu levei também 3 segundos. E assim vai sucessivamente. A velocidade do objeto não é alterada. Ponto final. Essa é a maior definição, tá? Outra coisa, coisa muito importante, pessoal. No início do ano, nós vimos a aceleração. Nós vimos que a principal função da aceleração é alterar a velocidade. Então, quando eu digo que o objeto tem uma aceleração de x, então já posso afirmar que a velocidade daquele objeto não é constante. O que é que uma aceleração faz? Altera a velocidade. Então, se tem aceleração, significa que existe alteração de velocidade. Só que nesse caso em específico, o meu movimento é uniforme. Ou seja, a minha velocidade é constante. Se a minha velocidade é constante, a minha velocidade não pode mudar. Se a minha velocidade não pode mudar, significa dizer que a aceleração é zero. Ou seja, não existe aceleração. No movimento uniforme, não existe aceleração. Até porque a aceleração é responsável em alterar a velocidade, e nesse tipo de movimento, a velocidade não se altera. Significa dizer que a aceleração não existe. Beleza? Isso aqui também é muito importante. Pessoal, vamos continuar porque eu ainda estou no primeiro slide. Movimento progressivo. Pessoal, isso aqui vocês já estudaram, tá? Mas eu vou revisar aqui bem rapidão. O que é o movimento progressivo? Movimento progressivo, não coloquei por escrito, mas vamos lá. Movimento progressivo é aquele movimento, primeiro, Nesse tipo de movimento, a minha velocidade é positiva, ou seja, sempre maior que zero. Conclusão desse tipo de movimento. Qual é a nossa observação? Primeiro, velocidade positiva. Segunda, nesse tipo de movimento, o objeto vai sempre no sentido da trajetória. Então, se a trajetória está para cá, o objeto, ele sempre vem para cá também. E lembre que, nesse caso, a minha velocidade é positiva. Beleza? Basicamente é isso. Nesse tipo de movimento, o objeto vai no sentido da trajetória, ele vai no mesmo sentido da trajetória, e a minha velocidade é positiva. Uma forma de definir, na forma mais conceitual, eu posso dizer que a posição aumenta com o passar do tempo. Então, por exemplo, se o objeto começa na posição 2, e aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, então ele está indo nesse sentido. Está vendo que ele está indo no sentido da trajetória, e, consequentemente, a minha posição aumenta. Do 2 foi para o 3, do 3 foi para o 4, do 4 foi para o 5, tá? Então, movimento progressivo, a minha velocidade é positiva, o objeto vai no sentido da trajetória, e a minha posição, ela cresce com o passar do tempo. Beleza. Depois, assim, vou fechar essa janela aqui para não dar esse claro. Na verdade, pessoal, deixa eu só pausar aqui rapidão, só para ver se eu consigo diminuir essa luz. Beleza, já deu para dar uma diminuída aqui atrás, na questão da luminosidade. Pessoal, então, é isso, tá? Próximo tipo de movimento é o movimento retrógrado, tá? Movimento retrógrado. O que vai acontecer aqui? O contrário, tá? Primeira observação. A minha velocidade é negativa, ou seja, abaixo de zero, tá? Abaixo de zero. Ou seja, se você ver, né, em alguma questão, indica que a velocidade é menos 2 metros por segundo. O que é que esse menos 2 metros por segundo está querendo dizer? Professor, será que é porque eu estou indo de ré? Não é isso, tá? Esse menos aqui, ele indica que é um movimento retrógrado. Ou seja, o meu objeto agora, o meu corpo, a minha partícula, ela vai se movimentar contra a trajetória. Se no caso anterior eu ia no sentido da trajetória, nesse caso em específico eu vou contra a trajetória, tá? Beleza. Outra observação. A minha posição, ela diminui com o passar do tempo. Ela regride com o passar do tempo. Por exemplo, se aqui é a minha posição, zero, tá? Aí vem 1, 2, 3, 4, 5. O objeto começa aqui. Aí pergunta, nesse tipo de movimento, ele vai vir para a direita ou para a esquerda? O sentido da trajetória está para a direita? Ah, professor, então ele vai para a direita? Não. Qual é a principal definição desse tipo de movimento? É que ele vai contra a trajetória. Então, com o passar do tempo, ele vai estar aqui. Aí depois aqui, depois aqui, depois aqui. Aí vem no zoom, menos 2, e assim vai. Olha o que aconteceu. Ele começa aqui, né? No tempo inicial igual a zero. E vem para cá. No tempo final igual a x. Eita, x saiu bem longe. Então, a minha posição diminuiu. Eu estava na posição 4, depois eu vim para a posição 3, depois eu vim para a posição 2, e assim sucessivamente. Então, eu estou diminuindo a minha posição, ok? Pessoal, é importante observar também os gráficos, tá? Nesse gráfico aqui, eu tenho um eixo que representa a velocidade, e eu tenho outro eixo que representa o tempo, tá? Está aqui o tempo. Está aqui o eixo, tá? Tempo e velocidade. Nesse tipo de movimento, olha aqui. Primeiro, a minha velocidade é constante, tá vendo? Isso aqui é o gráfico da velocidade. Ela nem subiu e nem desceu. Ela foi constante. Por que ela foi constante aqui? Por que ela não subiu e nem desceu? Porque a velocidade é a mesma. Velocidade é a mesma. Professor, mas eu reparei que lá no slide anterior, esse tracinho está na parte de cima desse eixo, ó. Deixa eu voltar aqui para quem não percebeu, ó. Tá vendo? Nesse meu gráfico aqui, essa é a velocidade. A minha velocidade também está constante, né? Nem aumentou, nem diminuiu. Só que nesse caso, ela está em cima do eixo do T. Por quê? Porque a minha velocidade é positiva. Pessoal, aqui é o zero. Tudo que está para cá é positivo. E tudo que está para baixo é negativo. E isso explica por que que nesse caso agora, por que que nesse caso, esse meu gráfico da velocidade está na parte inferior do T. Porque, ó, aqui eu tenho um sentido positivo e aqui eu tenho um sentido... Opa! Mouse, mouse. Aqui eu tenho um sentido negativo, tá? Então, como a minha velocidade aqui é negativa, então eu vou estar na parte negativa do gráfico. Pessoal, se ficar confuso isso aqui, converse comigo lá no class, mande lá dúvida que a gente desenrola. Beleza? Beleza?